Bem pessoal, vamos lá então retomar o nosso raciocínio. Eu disse para você no final do vídeo anterior, que olha aí para o quadro, qualquer um destes órgãos possui competência para ser a primeira instância a julgar o teu caso de lesão ou ameaça de lesão a um direito. Tanto pode ser o Supremo Tribunal Federal como pode ser um juiz estadual. Isso porque todos os órgãos do judiciário, olha aí no quadro, têm competência originária. O Supremo Tribunal Federal tem competência originária, todos os tribunais superiores e os tribunais intermediários têm competência originária e os juízes também têm competência originária. Todos eles podem vir a ser a primeira instância do Poder Judiciário a julgar o caso de lesão ou ameaça de lesão a um direito. Todos eles podem ser o órgão que primeiro exerce jurisdição sobre aquele conflito. O que vai nos definir qual dentre estes órgãos será o primeiro, será aquele com competência para julgar o caso de lesão ou ameaça de lesão a direito é a matéria, objeto do conflito, é o lugar em que o conflito se dá e são também, claro, as partes envolvidas nesse conflito, quem são os agentes, quem são os sujeitos dessa relação processual. Se você me der essas três informações, aí eu olho para esse organograma, perdão, e aponto exatamente qual destes órgãos é o competente para ser a primeira instância do Poder Judiciário, para exercer o primeiro grau de jurisdição sobre o conflito. Só que também no final do vídeo passado, eu disse para você o seguinte, olha, na esmagadora maioria dos casos, são as instâncias de base, não é? São os órgãos individuais, são os órgãos monocráticos do Poder Judiciário que vão exercer essa competência originária. Gente, por uma razão simples, por uma razão óbvia, porque são os órgãos do Poder Judiciário que existem em maior quantidade e que estão por conta disso mais próximos dos casos de conflito, dos casos de lesão ou de ameaça de lesão a direito, mais próximos de você que está assistindo o vídeo nesse exato momento. É muito mais fácil você encontrar um juiz do que você encontrar um tribunal, ter acesso a um juiz do que ter acesso a um tribunal. E é por esta razão que o nosso judiciário está organizado de forma tal que, em geral, como regra, a primeira instância julgadora, o primeiro grau de jurisdição, a competência originária, vai ser exercida aqui, olha, pelas instâncias de base do Poder Judiciário. Está aqui. Que, aliás, só possuem esse tipo de competência. Olha aqui no quadro, eu estou dizendo para você que todo mundo no judiciário tem competência originária, mas estou dizendo também outra coisa. Estou dizendo para você, olha aqui, que no caso dos juízes, eles só possuem competência originária. Os juízes só possuem competência originária. Só atuam na condição de primeira instância julgadora do conflito. Eles só exercem o primeiro grau de jurisdição, o primeiro grau de autoridade, o primeiro grau de poder sobre o caso de lesão ou ameaça de lesão a direito. Os juízes, a instância de base dessa estrutura, não tem competência recursal. Só possuem competência originária. E aí nós estamos diante de um dilema. Qual é o dilema? Essa instância de base do Poder Judiciário é toda ela formada por órgãos que, como nós já vimos, são individuais. Órgãos que são monocráticos. Cada juiz é ele próprio, um órgão do Poder Judiciário. Aí ficou complicado, não ficou não? Sabe por quê? Porque o teu caso de lesão ao direito, o teu caso de ameaça de lesão a um direito, o conflito do qual você é parte vai ser julgado por uma única pessoa. Isso te dá tranquilidade? Isso te dá segurança jurídica? Ou ao contrário, isso te dá a sensação de insegurança jurídica? Porque você fica pensando assim, ó, bom, vai que eu pego um juiz honesto, preparado, inteligente, sério, probo, e ele me dá uma decisão razoável, equilibrada, justa. Mas eu também corro isso de pegar um doido por aí, né? Se não um doido, um ladrão. Se não um ladrão, uma pessoa despreparada, completamente incompetente para exercer as suas atribuições. E aí, como é que vai ficar o meu caso, o meu conflito, o meu direito? Eu não tenho mais a quem recorrer? É claro que tem. E é por isso que olha aqui para o quadro. Já que os juízes são órgãos individuais, são órgãos monocráticos e só possuem competência originária, é possível recorrer de todas as decisões dos juízes. Todas as decisões dos juízes, todas, todas as decisões dos juízes são recorríveis. Mas olha de quem? dos juízes. Por que, Fernando? Porque eles são órgãos individuais, porque eles são órgãos monocráticos. E é isso o que gera aquilo que a gente se acostumou a chamar de duplo grau de jurisdição. Vamos entender o que é o duplo grau de jurisdição? Então, você pode anotar aí no seu caderno o seguinte, o duplo grau de jurisdição é a possibilidade que nós temos de recorrer a um órgão colegiado sempre que a primeira instância julgadora, o primeiro grau de jurisdição foi exercido por um órgão individual, por um órgão monocrático do poder judiciário. Anotou? O duplo grau de jurisdição é a possibilidade que nós temos de recorrer a um órgão colegiado, recorrer a um tribunal sempre que a primeira instância julgadora do nosso conflito, sempre que o primeiro grau de jurisdição sobre a violação ao direito ou a ameaça de violação ao direito foi exercido por um órgão individual, por um órgão monocrático do poder judiciário. Sempre que a competência originária foi exercida por um juiz, eu posso recorrer a um tribunal. É essa a ideia do duplo grau de jurisdição, porque aí recorrendo ao tribunal, eu estou recorrendo a um órgão colegiado, a um órgão composto por um grupo de pessoas. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que no tribunal a minha segurança jurídica então está preservada, porque aí o meu conflito, o meu caso de lesão ou de ameaça de lesão não estará sendo examinado por uma única cabeça. Tanto é assim, olha, que a decisão que sai de um tribunal, ela não recebe o nome de sentença, ela recebe o que? Recebe o nome de acordam. Os membros daquela corte, os membros daquele grupo, os membros daquele tribunal têm entre si o acordo de que a melhor decisão é essa e não aquela. Por isso um acordam, um acordão, né? Entre os membros desse colegiado, entre os membros desse tribunal. Olha aí, existe divergência dentro do tribunal, mas há debates e aí eles decidem no voto, a maioria vence e dá resposta ao caso de lesão ou ameaça de lesão ao direito. Então pode até ser que tenha um corrupto lá no meio, que tenha um inepto lá no meio, entendeu? Que tenha um doido varrido lá no meio, mas é bem menor a chance do risco ao meu direito quando eu tenho isso analisado por um grupo do que em comparação com uma única pessoa. É muito mais fácil você corromper uma única pessoa do que corromper um grupo inteiro. Bom, pelo menos é mais barato corromper uma só pessoa do que corromper um grupo inteiro. Sobre todos os aspectos que você analisar, vocês têm a sensação de segurança jurídica muito mais consolidada quando a decisão parte de um tribunal do que quando ela parte de um juiz. Então olha aqui para o quadro, todas as decisões dos juízes, elas são recorríveis. Estou falando dos juízes militares, dos juízes eleitorais, dos juízes do trabalho, estou falando dos juízes federais, dos juízes estaduais, todas as decisões deles são recorríveis a tribunais. Fernando, agora presta atenção. Se todo órgão do judiciário, incluindo os tribunais, tem competência originária, e se eu posso recorrer da decisão dos juízes aos tribunais, então os tribunais, eles têm pelo menos, eles têm no mínimo dois tipos de competência. O tribunal tanto tem competência originária, olha aí no quadro, o tribunal pode exercer sobre uma determinada matéria, logo o primeiro grau de jurisdição. Ele pode já ser de saída a primeira instância julgadora daquele conflito, aí o tribunal vai estar exercendo competência originária. Mas o tribunal pode estar também reexaminando uma matéria, reexaminando, por exemplo, algo que já foi decidido anteriormente, olha aqui, por um juiz. O juiz exerceu a competência originária e o tribunal, nesse caso, estaria exercendo competência recursal, competência recursal ordinária. É quando o tribunal, olha aí no quadro, exerce o segundo grau de jurisdição sobre a matéria. É quando o tribunal é a segunda instância do poder judiciário a examinar o caso de lesão ou ameaça de lesão ao direito. É a segunda instância julgadora do conflito. Os tribunais têm, no mínimo, esses dois tipos de competência. Eu digo, no mínimo, esses dois tipos de competência, porque, olha aqui, o STF e o STJ, eles têm ainda um terceiro tipo de competência. O STF tem a competência extraordinária, especificamente para proteger a Constituição, e o STJ tem uma competência que a gente chama de especial, especificamente para proteger a ordem infraconstitucional, a ordem legal do país. E olha lá, por que que era possível recorrer de todas as decisões dos juízes? Porque os juízes, eles eram órgãos individuais, porque os juízes eram órgãos monocráticos, porque em nome da segurança jurídica, lhe foi dada a prerrogativa de recorrer a um órgão colegiado. Agora, olha a minha pergunta para você. E quando você tem em mãos um acórdão? E quando você tem em mãos uma decisão do tribunal? Seja ela uma decisão originária ou uma decisão recursal. Qual é a regra? É a de que você pode recorrer? Não. A regra é a de que você não possa recorrer dessa decisão. Está aqui, olha. Muita atenção para isso daqui que eu estou dizendo para você. Muita atenção para isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando de uma regra absoluta. Eu estou falando da regra geral. Regra geral são irrecorríveis às decisões dos tribunais. Seja ela uma decisão originária, seja ela uma decisão recursal. Ah, Fernando, quer dizer que não é sempre que eu vou poder ir a uma segunda instância? Não? Resposta, não. Não é sempre que você vai ter isso, não. Veja, se o tribunal de justiça foi logo de saída, logo de cara, a primeira instância a julgar o teu conflito, a julgar o teu caso de lesão ou ameaça de lesão à direito, a regra é de que você não possa recorrer desta decisão. Vai recorrer dessa decisão excepcionalmente e as exceções, elas são taxativas. Mas por que que em regra você não recorre da decisão do tribunal? Em regra você não recorre da decisão do tribunal? Porque aqui você está diante de um órgão colegiado. Qual é o pressuposto? O pressuposto é o de que a tua segurança jurídica, ela foi preservada. Então, duplo grau de jurisdição, você anotou aí no seu caderno. Fala-se de duplo grau de jurisdição quando eu tenho o direito de recorrer a um tribunal, quando a competência originária foi exercida por um juiz, um órgão individual, um órgão monocrático do poder judiciário. Se a primeira instância julgadora do meu conflito já foi de cara a um tribunal, ou se o juiz já julgou, eu recorri ao tribunal, se eu tenho uma decisão do tribunal originária ou em sede de recurso, a regra é a de que eu não possa recorrer da decisão. Para a gente sintetizar, são recorríveis todas as decisões dos juízes. São irrecorríveis as decisões dos tribunais. Estamos combinados assim, então? Lembrando para você que o tribunal tem pelo menos esses dois tipos de competência. Uma competência originária e uma competência recursal. todo tribunal tem essas duas competências. Volta aqui no quadro comigo, olha, toda essa turma aqui, toda essa turma, incluindo o Supremo, incluindo o Supremo, toda essa turma, tem dois tipos de competência. O Supremo Tribunal Federal tem competência originária, artigo 102, inciso primeiro, tem competência recursal ordinária, 102, inciso segundo. O STJ tem competência originária, é o 105, inciso primeiro, mas tem também uma competência recursal ordinária, o 105, inciso segundo. O TJ, o TRF, possuem competência originária e também possuem competência competência recursal. Isso vale também para o TST, para o TRT, para o TSE, para o TRE. Vale também para o Superior Tribunal Militar. Todos os tribunais têm pelo menos essas duas competências. Aí eu destaquei com você que especificamente, especificamente, o Supremo Tribunal Tribunal Federal, especificamente, o Superior Tribunal de Justiça, eles possuem um terceiro tipo de competência. Terceiro tipo de competência. Além da competência originária e da recursal ordinária, eles possuem uma competência recursal, no caso do Supremo, extraordinária. competência recursal, extraordinária. E o STJ, uma competência recursal especial. Especial. Olha, aqui eu estou falando de competência recursal. recursal, ordinária, competência recursal especial. Pronto. Pronto. Supremo julga recurso ordinário e recurso extraordinário. O STJ julga recurso ordinário e recurso especial. Recurso extraordinário serve para que a constituição seja protegida. Falou então, falou então, de recurso extraordinário, você pensa logo, é na defesa, é na proteção da constituição. A palavra-chave do recurso extraordinário é constituição. Da mesma forma que a palavra-chave do recurso especial é lei. lei. Olha o que eu estou falando, tá? É muito importante isso. É muito importante isso. Palavra-chave do recurso extraordinário. Constituição. Palavra-chave do recurso especial. Lei. Falou de constituição, de inconstitucionalidade, é motivo para recurso extraordinário. Falou de ilegalidade. Falou de contrariar lei. É motivo para recurso especial. Vamos comparar aqui, ó. Vamos fazer um estudo da comparação entre a competência extraordinária do Supremo e a competência especial do STJ. Competência especial do STJ, artigo 105, inciso terceiro. Competência extraordinária do Supremo, artigo 102, inciso terceiro. Aí repara bem, ó. Eu estou dizendo que cabe ao STJ, STJ, julgar em recurso especial aquelas causas que decididas seja em única ou em última instância pelos tribunais intermediários da justiça comum. Olha aqui para o quadro, ó. Opa, está aqui. Olha aqui para o quadro. Cabe ao STJ julgar recurso extraordinário quando a única ou a última decisão partiu daqui, ó, dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. Daqui o recurso sai para o STJ. Recurso especial para o STJ. O TJ ou o TRF podem ter exercido, no caso, competência originária ou competência recursal. Vamos ver aqui, ó. só. Causas decididas em única. Em única instância significa dizer que o TJ ou o TRF exerceu competência originária. Já quando eu digo ou última instância, é porque então aqui ele já já exerceu foi competência recursal ordinária. Não interessa da decisão do TJ, da decisão do TRF que contrariar tratado ou lei federal ou que lhes negar vigência, eu recorro especialmente ao STJ. repara bem na palavra-chave. Repara bem na palavra-chave. Eu estou falando de contrariar, contrariar lei federal. E como os tratados internacionais são equivalentes a uma lei ordinária, pronto, contrariar tratado ou lei federal. ou lhes negar a vigência. Quer dizer, eu não contrariei o tratado, eu não contrariei a lei. Eu estou dizendo aqui essa lei não é mais parte do nosso ordenamento jurídico, ela não está mais vigente, ela não produz mais os seus efeitos. Recurso especial para o STJ. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer. E se eu mudasse a redação e se eu disse assim, ó, a decisão, ela contrariou, não foi um tratado, não foi lei federal. Eu vou trocar isso daqui, ó. Olha para o quadro. Eu vou trocar isso daqui. Eu vou dizer assim, ela contrariou, foi a Constituição. E agora, nesse caso? Muito bem. Nesse caso, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Está aqui, olha só. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, claro, a guarda da Constituição. Cabendo-lhe processar e julgar mediante recurso extraordinário, aquilo que em última ou em única instância foi decidido quando a decisão recorrida, olha para o quadro, contrariar a Constituição. contrariar a Constituição. Se eu contrariar um tratado ou uma lei, recurso especial para o STJ. Se eu contrariar é a Constituição, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Vamos para frente, porque aqui eu disse mais, ó. Aqui eu disse que se eu negar vigência ao tratado, se eu negar vigência à lei, nós vamos especialmente ao STJ. Agora eu vou mudar isso daqui, ó. Eu não vou negar vigência. O que eu estou dizendo, sabe o que é? É que essa lei é inconstitucional. Eu estou dizendo é que o tratado internacional agride a Constituição. Eu não estou só negando vigência, é mais grave. Eu estou dizendo que é inconstitucional o tratado. Eu estou dizendo que é inconstitucional a lei. E aí, vai ser recurso especial? Não. Falou de Constituição. É recurso extraordinário. Volta aqui comigo, olha. Competência do Supremo para julgar mediante recurso extraordinário a decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Então é assim, eu tenho uma decisão que contrariou uma lei federal ou que contrariou um tratado internacional. Recurso especial para o STJ. STJ. Eu tenho uma decisão que negou vigência ao tratado. Negou vigência à lei. Recurso especial para o STJ. Mas não, não, não. Não foi isso. Eu não neguei vigência à lei. Fui mais grave. Eu disse que a lei era inconstitucional. Eu disse que o tratado era inconstitucional. Recurso extraordinário para o Supremo Supremo. Não. A minha decisão, ela não contrariou a lei. A minha decisão, ela não contrariou um tratado. Foi mais grave a situação. A minha decisão, ela contrariou, foi a própria Constituição. Olha aí para o quadro. Contrariou o dispositivo dessa Constituição. É recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. De olho no quadro, olha aí. Eu estou julgando válida lei local ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Repara, eu estou contestando. Contestando. É uma lei ou é um ato de governo local, portanto, de um Estado, do Distrito Federal, do município, que está sendo contestado. Olha em face de quê? Em face desta Constituição. Ah, meu irmãozinho. Se disse que é em face da Constituição, então não tem outra saída. Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Fernando, e se eu contestasse em face de lei federal ou de tratado internacional? Vamos ver. Está aqui, olha só. Julgar válido? Ato de governo local que está sendo contestado em face de lei federal. Fernando, pera, pera, pera. Eu estou sentindo falta aqui de lei local. Porque lá no Supremo eu vi o seguinte. Lei local ou ato de governo local, quando ele é contestado em face da Constituição, recurso extraordinário para o Supremo. O que eu imaginei? Imaginei que ato de governo local ou que lei local contestada em face de lei federal, eu iria ao STJ com recurso especial. Aí eu venho aqui, olha no quadro. Eu venho aqui para o artigo 105, inciso 3º, a linha B, e estou vendo só julgar válido ato de governo local Contestado em face de lei local. E a lei local? Quando eu tenho um conflito entre lei local e lei federal, eu faço o quê? Aí, meu amigo, o recurso é o recurso extraordinário. Olha aqui, olha a validade de lei local em face de lei federal. Ô, Fernando, mas que droga. Eu estava quase entendendo. Ó, lei de um lado, lei do outro. Não se fala de Constituição na letra D. Você me disse o seguinte, olha, a palavra-chave do recurso especial é lei. Aí, é claro, eu ia colocar essa letra D aqui, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, lá na competência do STJ, e não aqui. Sabe qual é o problema? É porque este conflito revela o seguinte, olha só. Se eu tenho uma lei local, essa lei foi produzida pelo município, pelo estado ou pelo distrito federal. Já uma lei federal só pode ter sido produzida pela união. Esse conflito é um conflito entre o município, o estado, o distrito federal e a união. O que acontece nessa letra D, preste atenção aqui comigo, é que das duas, uma. Ou a união extrapolou a competência legislativa que a Constituição lhe reservou taxativamente e avançou sobre a competência dos estados. Ou então foi o inverso, foi o estado, foi o município, foi o distrito federal, que desrespeitou a Constituição e avançou sobre a competência legislativa da união. Portanto, olha para o quadro, um conflito entre lei local e lei federal é uma ofensa à Constituição. O recurso é extraordinário ao Supremo, porque eu vou perguntar ao Supremo é o seguinte, vem cá, quem foi que desrespeitou a Constituição? Foi a união que avançou sobre a competência dos estados e do distrito federal, dos municípios? Ou foi o inverso? Foi o município, foi o estado, foi o distrito federal quem avançou sobre a competência da união? Por isso, que fique muito claro, uma divergência entre um ato de governo local contestado em face de lei federal, ato de governo local e lei federal, recurso especial para o STJ. Está aqui. Agora, se o problema é uma lei local versus lei federal ou lei local versus a Constituição, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Bom, aqui acabou as possibilidades de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Para acabar as possibilidades de recurso especial, está aqui a letra D de dado. Olha o que foi que o Tribunal de Justiça fez. Olha o que foi que o TRF fez. Ele deu a uma determinada lei federal uma interpretação que não é só diferente, é uma interpretação divergente daquela que vem sendo atribuída por outro tribunal. Aí é a mesma lei, está entendendo? A mesma lei federal, ela tem que ter uma aplicação uniforme em todo o território nacional. Eu não posso interpretar uma lei federal aqui no estado do Ceará de um jeito, o Tribunal de Justiça pega uma lei federal, interpreta aqui no estado do Ceará de um jeito, e aqui do lado, no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça está interpretando de um jeito divergente, conflitante. Eu vou perguntar para o STJ, vem cá, qual é o doido aí da história? É o TJ do Rio Grande do Norte ou é o TJ do Ceará? Aí o STJ vai dizer, não, o doido é o do Rio Grande do Norte, ou o doido é o do Ceará, ou então o doido são todos os dois, certo? Eu vou perguntar ao dono dos porcos, ao STJ, qual é a correta interpretação dessa lei federal. Já esgotamos a competência extraordinária do Supremo e a competência especial do STJ. Veja, não é tão complicado assim, não é? No nosso próximo vídeo, eu começo falando com você sobre um detalhe ainda do recurso extraordinário. Qual, Fernando? A repercussão geral do recurso extraordinário. Até lá, pessoal! Tchau, pessoal!